Oi gente e galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo É o seguinte rapaziada, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa queridíssima, lindíssima, maravilhosa, esplêndida, épica série Minecraft Apaixonados, eu não sei sozinho, estou aqui com o Pepo E galera, beleza, aqui é o senhor Pedro E galera, pra você que não viu o último episódio da série, saiu lá no canal do Pedro E a gente fez um portal épico, olha que é o portal mais lindo pro Nerd A gente não entrou ainda nesse portal Eu não sei tudo O que que é? Eu fiz tudo isso Ai mano, você tá destruindo o meu portal Não, eu não quero ir pro Nether agora, eu não quero ir pro Nether agora É isso que a gente ia fazer nesse episódio hoje, rapaziada A gente vai pro Nether O que? Tá ficando de noite, vamos, vamos dormir Vamos dormir, Pep Você é muito previsível, Pedro A gente precisa dormir porque amanhã a gente vai pro Nether porque a gente precisa de muito, muito, muito quartzo Pra que que a gente precisa de quartzo? Sério? Sim, por que que a gente precisa de quartzo? Porque a gente vai fazer uma piscina Gente, a gente vai fazer uma piscina, porque tá ficando calor, né Pedro? Nossa, eu tô soando como uma égua véia Sim, mano, tá ficando calor e a gente precisa dar uma refrescada, né? Credo, meu sovaco suado O que? Meu sovaco suado Credo, meu sovaco não tá suado não, Pedro O seu tá? Credo, parça Vamos Sem mais relações, vamos pro Nether, rapaziada Que lá a gente vai conseguir quartzo pra fazer a nossa piscina, fechou? Vamos que vamos Deixa eu ver aqui Nossa, eu tô indo pra sua casa A gente tá indo pra sua casa, no caso Demônio, você é feia? Meu Deus, olha isso, Pedro Já tem muito quartzo aqui, já estamos encontrando vários Sim, galera, quartzo é bom porque deixa a piscina mal bonita, mano Sim, ia ficar muito bonita A gente ia fazer com vários blocos de quartzo Só que quartzo é muito difícil, né, P? Porque demora Quartzo é um inferno, literalmente, galera Literalmente Mago Guarda a corda do portal aí, viu, Fih? Verdade, deixa eu até tirar a prende aqui, ó Pronto, viu, P? Não tem mais problemas agora Já deu uma explorada no inferno? Vê o que tem aqui em volta? Vamos, vamos Galera, lembrando que nesse episódio talvez a gente não faça piscina Mas a gente, pelo menos, cate e explore, né, o Nether, né, Bibi? Sim, sim, a gente vai dar uma exploradinha no Nether Pegar um quartzo Acho que só vai dar tempo de fazer piscina no próximo episódio Meu canal Porque sai vídeo, ó, segunda e sexta no meu canal E quarta e sábado no da Bibi Exato, exatamente, rapaziada Então vamos que vamos A gente precisa dar uma exploradinha aqui no Nether E, mano, eu... Olha... Ai, que susto, mano Eu achei que eu tinha encontrado outro portal Mas eu vi que é o mesmo Que burra Tava mó feliz já, velho Fala pra ela que eu tô apaixonado Tô apaixonado, Pepo? Não Por que que você tá apaixonado? Você tá, Bibi, que eu tô ligado Eu não Olha a minha cara de que tá apaixonado Você é até buquê de flores Eu não consigo colocar água no inferno, Pedro Acabei de descobrir isso Não sabia que eu não conseguia colocar água no inferno Por que que não dá pra colocar água no inferno? Porque é o inferno, mano Evapora? É, é, velho Tem dia, tipo, uma sauna, né? Sim Uma sauninha, a galera fica lá Pra que serve uma sauna, na real, Pedro? É pra abrir os poros Abrir os poros? Pra que serve abrir os poros? Pra espinhas e coisas do tipo Ah, entendi Mano, eu caí direto na lava Pronto, vou ir de novo Mano, enquanto você não para de gritar e falar alto Estou aqui minerando Eu não consigo ficar viva no Nether, Pedro Esse lugar não é pra mim É só pra você mesmo Por isso que você tá de boas, hein? É, porque eu sou o demônio, né, mano? Sim, eu próprio Já pegou quantos quartos, P? Peguei... Dá pra fazer 11 blocos Tá, eu peguei a quantidade exata pra fazer, sei lá, com os blocos Mas a gente não vai fazer uma pincelha A gente vai fazer uma jacuzzi, eu acho Uma jacuzzi? Mano, eu caí de novo na lava Que raiva, Pedro! Você é boa? Sim Meu Deus, galera Eu não quero mais papo com ela, não Mano, eu sou muito burra, velho Não, burra mesmo Para de pegar fogo, por favor Burra mesmo Pedro, você acredita, eu vou rendir Você acredita, Pedro? Galera, comenta no vídeo da Bibi aí Bibi burra Para, mano Não comenta, galera Senão eu vou ficar triste Comenta, galera Bibi burra Quem comentar vai ganhar um joinha da Bibi, meu? Não vai O máximo que você vai ganhar é um... Não sei lá, mano Bibi burra, galera Bora Ó, agora eu não vou para o lugar errado Só que eu não vou para esse lugar Aqui, pronto Já mandei até porque de flores Consegui, Pedro Sim A flor mais ainda, Deus abenço Oi, Bibi Para onde você foi? Que você fez uma torre aqui Estou subindo para cima, mano Estou subindo para cima, irmão A gente está embaixo Está achando que você vai chegar no céu, parça? Quê? Está achando que você vai chegar no céu? Sim Debaixo a gente vai para o céu, né? Sim, mano Algum canto a gente vai Um dia a gente vai, viu? Não, acho que você não vai para o céu, não Você não merece Eu não mereço? Ah, para Pessoal, uma sentinha Não, não Mano, eu vi um zombie pigman Tem um zombie pigman aqui perto Nossa, o zombie pigman parece você, tio Vamos arrumar treta com o zombie pigman? Eu não Eu quero, velho Eu faz tempo que eu não faço isso, mano Eu fazia isso quando eu Aqui o zombie pigman Eu vou arrumar treta, velho A roupa é seu Falou, amigão Falou Vai se virar sozinha Só tinha um zombie pigman Está suave Salve, galera do YouTube Eu me chamo Bibi Eu sou uma idiota Você que é, Pedro Fala, galerinha do YouTube Calma aí Eu estou pegando o quartzo Para a gente fazer uma piscina Uma jacuzzi Eu não sei bem o que eu vou fazer Eu só sei que eu tenho que correr Porque o zombie pigman está atrás de mim E se não eu vou ter que me minerar assim Para pegar o quartzo Não, eu não tenho que matar atrás de mim Porque eu vou até o fim Meu nome é Sr. Pedro E eu sou muito Batalha de rima, irmão Vai, tipo Treta comigo Aqui, ó Vai Putz, putz Putz, putz Putz, putz Putz, putz Mano, você está minerando? Eu vou fazer Eu vou pegar o quartzo Para fazer uma piscina Senão Eu vou ficar lá em cima Da nossa casa E não vai ter o que fazer Porque eu sou o zombie pigman Aqui no inferno Eu vou morrer Os caras estão me atacando E eu não sei o que fazer A Bibi é uma otária E não sabe o que fazer Boa, Pedro Mano Você tem quantos anos, Bibi? Para a gente conversar Cinco, cinco, cinco Não Morri Você é muito ruim Você é vindo quantos quartzos? Mano, eu peguei Eu estou com Pera Trinta e dois blocos Já é o suficiente, eu acho Suficiente? Você acha? Quantos que você tem? Tenho dezoito É que, mano Toda série a gente faz piscina Eu queria fazer uma jacuzzi Vamos fazer, então, uma jacuzzi? E agora? Não, agora não Tá bom Então você quer fazer uma jacuzzi Sim, no meu episódio Você encontrou uma fortaleza? Sim Tá, Pê, mas eu já estou indo Porque eu estou aqui em casa Calma aí Vem, Bibi Vem Eu tinha que pegar comida Eu estava com fome Não foi porque eu morri Sem querer Nossa, você é muito gorda Peraí, estou chegando, Pê Pê Vai rápido Calma aí Nossa, Deus Sorry, man Ah, não Dei mal aqui Nossa Consegui dar ptp em você Bibi Que vergonha Oxi, eu dei ptp em você Só que você está no inferno Tá ligado? Aí eu estou na pedra Que estranho, mano Vem logo Peraí, estou indo, Pê Me espera, Munguinho Meu Deus Calma aí Estou chegando, Pê Estou chegando, Pê Estou chegando, Pê Você me espere O que que tem aí na Fortaleza? O de sempre Praia e tal? Sim Mulheres, bebidas Entendeu a piada? Não Fortaleza? Nossa, que merda Bibi, quantos anos você tem, mano? De verdade mesmo Pera, eu tenho Eu sou uma boa comida antes Isso que eu acho Nossa, ia passar fome, eu acho Treta com o Zumbi Pig, mano Treta sozinha Bibi, ajuda Blaze Vamos matar o Blaze, Pê Que a gente já precisa Matou Ai, gente Ai, Zumbi Pig, meu Deus É um ataque, Pedro Ai, ajuda aqui Eu estou sendo uma pefrada, parça Quebra os spawners Quebra os spawners Please, eu estou sem picareta Estou indo, estou indo Calma Pronto, quebrei Ai Vai Ai, Zumbi Pig, eu estou me matando Peguei o Blaze Hood Isso aí, mano Pega as coisas, Bibi Calma aí Estou com meio coração Mostra para o mundo, Bibi Por que você está aqui Peraí, que eu quero matar esse Blaze Mas cadê ele? Ele morreu? Eu matei um aqui Atrás Você Ai Tamanha Peguei fogo Morri Morri, Pê Morri brigando com o Blaze Mas o importante é que eu saí de lá Com o Blaze e o Hood, mano Não, boa, boa, boa Pelo menos a gente quebrou um spawn aqui Tudo mais Mano, sabe o que tem aqui que vai ser muito chato? Hã? Aqueles Wither Skeleton Que tem que pegar a cabeça Lembra que demora que foi aquela vez? Nossa, aquela vez foi um inferno, velho Porque é tipo muito difícil de dropar Nossa, é muito difícil mesmo, velho É muito difícil de achar eles também Sim, mas... Vem pra cá pra fazer o final do vídeo comigo Tô indo, tô indo, tô indo Vou matar aqui, peraí Marra aqui Aqui, pronto Rapaziada, é o seguinte, mano O próximo episódio da série Vai ser lá no canal do Pedro E a gente vai fazer... Em segunda-feira Sim, segunda-feira A gente vai fazer uma jacuzzi Bem aqui, uma jacuzzi bem bonitona E logo depois que a gente vai fazer a jacuzzi A gente vai continuar A gente vai dar continuidade na nossa casa lá embaixo Porque tem muita coisa pra fazer A nossa casa não tá nem um pouquinho pronta Então já deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito O canal do Pedro tá na descrição E é isso, um beijinho pra todos vocês E valeu, tchau E aí, gostou do vídeo? Não se vai daqui sem deixar o like, hein Se você é novo aqui no canal Se inscreva pra assistir outros vídeos Esses aqui são outros vídeos que eu separei pra você assistir É só escolher um, tá bom? Tchau